Estamos novamente aqui no Mercado Asiático No Flórida Coisas muito boas Sorvetão Comiço aí, ó Jogar Mais miss Plampan, né? Ticlampan Rápido da hora o bagulho Alguma coisa de queijo Cake é bolo, talvez É um bolo, né? Sorvete de bolachinha É um bolo do Nihan Chocolate Essa coisa é boa, hein? Olha os brutos aí Bem gostosinho Olha os brutos aí O Nihan baratinho isso daí Que é mó caro Olha os negócios aí com a vizelinha dentro Olha Olha aí, dona Adriana Olha a Adriana aí, ó A Adriana aí, ó No Japão chama Calpis Esse aqui chama Calpico Diferente, mano Olha a loivera aqui que você gosta É caro, né? Não é? Não é? Você não paga um dólar, você vai? Um e pouco Um e pouco Um e pouco Não paga Porque tá R$2,29 Muito? Muito caro, hein? Olha os molhinhos pro shoyu Olha a espérito Dessert rumin Mas esse daqui eu gosto Esse aqui É bom, baratinho Mas esse aqui aumentou Deu uma mentada, né? Não é, dona? Dona do Ian Os nori Aqui já faz a parte de Salgadinhas O que é que é essa? 100B Daqui eu buscava bastante Minivão Olha os poucos, né? Eu vim aqui pra pegar Esqueci o nome agora O que é que nós vim pra pegar? É esse daí, né? Mício de Cidadinha V8 É bom esse daí Geralmente nós vim aqui só pra pegar uma coisinha assim, né? Que é 5 dólares E amanhã já gasta 100 Assim mesmo Tem assim também Vai pra gastar 1 dólar Gasta 50 Vem umas coisas boas, né? Vamos fazer o carry também Carry, como é que fala? Como vocês conhecem? Como é que você gosta? Ticuá, ticuá Ticuá? Uma sopinha Eu já fui aqui Já Aqui tem uns Pra fazer o O misto Uma sopinha Um lame E tem uns pozinhos Não sei o que que é Será que é chá? É chá, né? Quase esse tipo, ó Faz o desenho Aqui tem uns Os negócios de cervebo negro e tal Aqui pra cá também tem congelados Lá embaixo tem os lames Sogou uma biose Olha que da hora Tentar uma saqueia Aqui nós vamos sair pra outro lugar Então não pode pegar coisa congelada Se não Se não Olha o que é rosa Comprava muito isso aqui No ron Isso vai ver Que rosa, né? Eu comia tudo Aqui Não é Parece que o sabor Não é igual, né? Os negócios aí Que eu não sei nem o que que é Olha a cervejinha Três d'água Lotinho As panelinhas Da hora, hein? Olha os pazinhos Os pazinhos de qualidade Aqui que eu vou montar Um restaurante Né, né? Olha o tamanho das panelas Obrigante, né? Os utensílios aí As facas Olha isso aqui Você tá doido É isso aí Finalizar o vídeo Olha a Diana Deixa eu ver o que é Para fazer o que? Coloque seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo É isso aí Bye, bye